Como assim, Abner, filme radiológico? Quando a gente tem procedimentos raio-x, tomografia, procedimentos assim, né? Eles possuem filme ou documentação. E a tabela prevê a remuneração desse filme, dessa documentação. Mas, Abner, qual é o parâmetro pra eu poder calcular? Primeiro que o filme, ele é calculado por metro quadrado, tá? Então, por exemplo, lá no seu contrato vai estar escrito o metro quadrado do filme, o valor de um metro quadrado de filme. Então, se você tem esse serviço de rádio diagnóstico, essas coisas assim, vai estar lá contratado um metro quadrado é o igual a tantos reais, trinta reais, vinte e poucos reais. E a tabela, ela vai indicar quanto de filme foi utilizado pra aquele procedimento, tá? Tem procedimentos que são utilizados aí mais de um metro quadrado, tem procedimento que é utilizado menos de um metro quadrado. Isso a gente precisa prestar atenção e aí fazer a multiplicação. Por exemplo, esse raio-x aqui, a gente está no capítulo aqui de exames, né? Então, a gente vai ter aqui mais colunas do que nos outros capítulos, né? Porque são mais informações sendo fornecidas a gente. A gente tem isso aqui, ó. Filme. Ele está me dizendo que o raio-x da coluna dorsal, ele utiliza menos de um metro quadrado. Ele utiliza 0,2400. Isso significa que, se lá no meu contrato está dizendo que a operadora me paga 30 reais e 3 centavos por um metro quadrado de filme, eu tenho que multiplicar esses 30 reais e 3 centavos por esse valor aqui, ó. 0,2400, que é a quantidade de filme que foi utilizado para esse procedimento. Então, eu pego 30 reais e 3 centavos, multiplico por 0,2400 e vou encontrar 7 reais e 20 centavos. Esse é o valor do filme para esse procedimento aqui. Então, cada procedimento vai ter uma quantidade de filme. Esse aqui tem 0,6960, 0,6160. Tem procedimentos que vão utilizar muito filme. Um metro quadrado, 1,500 e a gente vai fazer essa... esse cálculo, tá? Nos procedimentos de raio-x, a gente vai ter três colunas aqui. A coluna de custo operacional e a coluna de honorário. E a coluna final, essa aqui, CRR, é a soma dessas duas, custo operacional e honorário. Então, a gente sempre, para a base de cálculo, a gente sempre vai considerar essa última coluna aqui, que é 70. 34 mais 36, 70. 37 mais 36, 73. 41 mais 38, 79. Então, no final das contas, a gente só vai considerar essa última coluna aqui. raio-x da bacia. Ó, raio-x da bacia. 0,1540. O valor do filme, 30,03. Calculei o filme aqui. Pego também, para calcular o honorário, 61 CHs por 55 centavos, encontrei o valor. Aí é só somar os dois. Encontrei o valor que eu vou colocar na guia TIS. Tá?